Manhã de quinta-feira e a nossa equipe de reportagem da TV Futuro vai acompanhar os trabalhos da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoas da DHPP, tanto eu, também o Jefferson Nascimento. É verdade, Doutor Medeiros, informações chegaram para a DHPP, um cemitério clandestino entre Felipe Camarão e Bairro Planalto, tem uma área de duna, vamos até lá acompanhar esse trabalho da DHPP a partir de agora. Nós estamos acompanhando os investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoas da DHPP, eles estão à procura de corpos de pessoas tensaparecidas, que estariam enterrados em uma área de duna entre Felipe Camarão e Bairro Planalto. Estamos acompanhando agora a chegada desses agentes, porque estamos saindo do Planalto e indo até Felipe Camarão, porque lá tem informações de que corpos estariam dentro de um cacimbão. E com mais exclusividade, a gente vai acompanhando o trabalho da polícia. Eu e o Jefferson Nascimento estamos subindo o Morro de Adão Eridã, porque há informações que a polícia realiza buscas nesse local, não é isso Jefferson? Busca sendo realizada aqui, Felipe Camarão, informações de cemitério clandestino. E vamos agora para outro ponto, e vamos trazer uma matéria exclusiva. A parte mais segura aqui, que a área está cercada embaixo, com exclusividade. Vamos lá. Vamos, bora. A DHPP realizou buscas nessa região de Mata, aqui entre o Planalto e Felipe Camarão. O intuito seria encontrar corpos de pessoas desaparecidas. Estariam enterradas aqui no cemitério clandestino. As buscas finalizadas e agora, segue as investigações. Na semana passada, a nossa equipe entrevistou uma mãe, Felipe Camarão, que está à procura do filho. Essas buscas também foram realizadas no intuito de localizar esse jovem, que desapareceu após sair do trabalho em Felipe Camarão. Vamos relembrar essa história, colocar o depoimento da mãe que está à procura do rapaz da rua Miraí, em Felipe Camarão. Saímos na sexta-feira para ir trabalhar. Eu liguei para ele, falei com ele, mais ou menos umas 10 horas da manhã. E ele, mãe, eu estou no trabalho. Eu, beleza. Aí eu saí para o Alicrim. Quando eu cheguei, ele ainda não tinha chegado. E fiquei aguardando ele. E ele não chegou. Até hoje. Falei com ele, sexta de manhã, eu saí para o Alicrim. Quando eu cheguei, perguntei aos irmãos, temos irmãos aqui, ninguém viu ele, ninguém viu. Aí, pronto, ele foi visto essa última vez, de manhã, quando o irmão viu ele. E o que eu quero é encontrar o meu filho. Quando ele estiver, eu vivo ou morto, eu quero encontrar o meu filho. Porque eu estou sofrendo muito, muito mesmo. Há um ano eu perdi um filho. As equipes da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoas e HPP acabaram de chegar aqui na sede após eles realizarem as buscas durante a manhã desta quinta-feira na região do Planalto e também em Filipe Camarão. Infelizmente, eles não conseguiram encontrar os corpos aonde eles estavam realizando as buscas. M solidarity. Mady. Mاص Simpul touchiana. Músicachemahapeira. Música hemê. Música, é...